Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na MIPOVS em Japão e hoje vamos mostrar aqui o Fibonaccios. Fibonaccios é um jogo de 2023 do George Adam, é um jogo nacional que foi lançado no Brasil pela Geeks and Orcs. Essa aqui é a versão coreana do jogo, foi vendida aqui no Japão e você já tem aí no canal o vídeo de unbox, se você quiser olhar com mais detalhes o jogo. E hoje nós vamos fazer aqui o setup e regras de Fibonaccios. Então, começando o setup, nós vamos pegar as 15 cartas de pimenta. Essas cartas aqui são as cartas de pontuação. Então nós temos cartas aqui de 1, 2, 3 e 5 pimentas. Então você vai ter que embaralhar bem esse deck. São 15 cartas. E colocar então aqui no centro da mesa. Agora você vai pegar as 45 cartas de nachos. Essa aqui é o fundo da carta, da versão coreana. E nós temos aqui 3 tipos basicamente de cores. Temos essa verde, essa laranja e essa amarela. Então, você vai embaralhar bem o deck. E você vai então distribuir as cartas igualmente entre os jogadores. Fibonaccios é um jogo de 2 a 5 jogadores. Para 2 jogadores as regras mudam um pouquinho. Eu vou explicar no final do vídeo como se joga em 2 jogadores. Uma partida de 3 a 5 jogadores, você vai dividir as cartas igualmente entre os jogadores. Se sobrar alguma carta, você separa ela e deixa do lado. Então, por exemplo, uma partida de 3 jogadores, nós vamos dividir as 45 cartas. Seriam 15 cartas para cada jogador. Após distribuir as cartas entre os jogadores, a primeira carta aqui, de pontuação, é revelada. Então, o jogador à esquerda de quem distribuiu as cartas, começa a partida. Fibonaccios é um jogo de vasa, que é jogado em 3 rodadas. Cada rodada terá várias vasas, onde os jogadores vão jogando uma carta, até que todas as suas cartas tenham sido jogadas. Então, por exemplo, começando com o jogador inicial, ele vai jogar uma das suas cartas. E o jogador à sua esquerda depois deve seguir o naipe da carta. Ou seja, no caso de Fibonaccios, a cor da carta. Existem então 3 tipos de cores no jogo. E se o jogador jogar uma carta, pode ser qualquer carta da sua mão, o jogador à sua esquerda depois deve seguir a cor da carta jogada. Então, por exemplo, o jogador aqui, ele escolhe uma das cartas e joga na mesa. O jogador à sua esquerda, ele vai verificar as suas cartas aqui e ele tem jogado agora uma carta laranja. E ele é obrigado a jogar a carta caso ele possua. No caso aqui, o jogador tem algumas cartas aqui. E para ele vencer, ele tem que jogar uma carta maior do que aquela jogada. Então, no caso aqui, por exemplo, ele jogaria a carta número 12. O próximo jogador agora, ele precisa jogar uma carta laranja. Ele é obrigado a jogar uma carta laranja caso ele possua. Então, agora, o jogador aqui que jogou a número 12 está vencendo essa vasa. Ele precisa jogar uma carta maior e caso ele não queira vencer essa vasa, ele pode jogar uma carta, por exemplo, menor. Nesse caso aqui, o vencedor dessa vasa foi o jogador que jogou a maior carta número 12. Todos os jogadores jogaram as cartas da mesma cor e o vencedor foi o jogador que jogou a carta número 12. As cartas, então, elas são descartadas e o jogador que venceu essa vasa recebe aqui a sua carta de pontuação. Essa carta é colocada aqui em segredo em frente ao jogador. E esse jogador revela, então, uma nova carta. E agora, ele vai iniciar a próxima vasa. Agora, vamos imaginar que nessa rodada aqui, o jogador inicia a vasa jogando o número 7. E aí, esse jogador não possui cartas verdes na sua mão. Ele pode jogar, então, qualquer outra carta de qualquer outra cor. Por exemplo, jogando aqui o 14. O jogador seguinte, então, também joga aqui. Ele jogou aqui o número 1. O jogador, ele jogou a maior carta, o número 14, mas ele não seguiu a vasa. Então, esse jogador, ele está fora da disputa. O vencedor, então, ficaria entre esses dois jogadores. Nesse caso, o jogador que jogou a maior carta é o vencedor. Ele, então, pega a carta. As cartas são mais uma vez descartadas. E uma nova rodada vai ser iniciada. Agora, vamos imaginar que esse jogador aqui, ele começa a vasa jogando o número 14. Que é o maior número em Fibonatos. O jogador, então, resolve jogar aqui o número 5. Já que ele não possui uma carta maior. E, finalmente, o último jogador, ele joga o número 8. Na maioria das vasas, existe sempre uma carta. Que é a maior do jogo. Que é a carta trunfo. Geralmente, são as cartas maiores, né? No caso, aqui, pode ser o número 14. Em Fibonatos, o trunfo funciona de uma maneira diferente. Em Fibonatos, as cartas trunfos podem ser as cartas número 1, 2, 3, 5, 8 ou 13. São as cartas que possuem aqui, essa arte em volta do número. São as cartas apimentadas. Então, no caso aqui, o trunfo é ativado sempre que duas ou mais cartas de nachos apimentados são jogadas na mesa. Nesse caso aqui, por exemplo, duas cartas de nachos apimentados foram jogadas na mesa. O 5 e o 8. São as cartas trunfo. No caso aqui, o jogador, ele jogou o número 14. Ele venceria numa vasa normal. Mas, nesse caso, como duas cartas trunfos foram jogadas na mesa, essa carta é ignorada. Então, quem está na disputa agora são os dois jogadores que jogaram as cartas Fibonatos. No caso aqui, sempre a maior carta, então, vence. O jogador, então, que jogou a número 8 é o vencedor e recebe a pontuação da rodada. Outra situação que pode acontecer, por exemplo, esse jogador aqui, inicia a vasa jogando o número 1, que é o Fibonato. O jogador seguinte, ele joga uma carta maior, o número 10. E, finalmente, esse jogador, ele joga uma carta número 1 também, que também é o Fibonato. Nesse caso aqui, o trunfo foi ativado, mais uma vez. Esse jogador, mesmo tendo jogado a maior carta, que é o número 10, ele está fora da disputa. O jogador, então, jogando duas cartas iguais. O vencedor, nesse caso, é o jogador que jogou a última carta. Outra situação que pode acontecer, por exemplo, esse jogador aqui, ele começa jogando um 10 verde. Esse jogador, então, à esquerda, ele joga aqui a única carta verde que ele possui, que é o número 1, é o Fibonatos. O jogador, agora, vamos imaginar que ele não tenha nenhuma carta verde na mão. Nesse caso, ele pode jogar qualquer carta de outra cor. Mas, por exemplo, qualquer carta que ele jogar, ele estará fora da disputa da vasa. Por exemplo, se ele jogar aqui o número 9, normal, o vencedor aqui seria o jogador que jogou a carta número 10. A maior carta, já que o trunfo não foi ativado nessa rodada. Apenas um jogador jogou uma carta de Fibonatos. Como o jogador jogou uma carta diferente, de uma cor diferente, ele está fora da disputa e esse jogador venceria. Mas, vamos imaginar que, ao invés disso, esse jogador resolvesse jogar uma carta de outra cor, mas uma carta Fibonatos. Nesse caso, também foi ativado o trunfo. Mesmo tendo jogado uma carta de cor diferente do naipe original, que iniciou a vasa, ele jogou uma carta Fibonatos, ativando, então, o trunfo. Nesse caso aqui, o vencedor mudaria. Essa carta aqui, então, já estaria fora da disputa e a disputa ficaria entre dois jogadores que jogaram as cartas de Fibonatos. Nesse caso, o jogador jogou a maior carta, que mesmo sendo diferente da cor da vasa original, o jogador jogou a maior carta de trunfo. Então, esse jogador vence a vasa. Então, os jogadores vão jogando até que, então, a última vasa tenha sido jogada. Ao acontecer isso, os jogadores, então, vão somar todas as suas cartas de pontuação. E aí é que começa a entrar a grande sacada de Fibonatos. Terminadas as rodadas de vasa, o jogador, então, vai verificar quantos pontos o jogador fez. Ele vai pegar as cartas de pontuação, vai somar, no caso aqui do jogador, ele conseguiu cinco pontos. Mas, ele não vai marcar apenas cinco pontos. Dependendo da pontuação do jogador, existe aqui uma tabela mostrando quantos pontos o jogador vai fazer de acordo com a pontuação que ele fez. Se o jogador fez 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ou 21 pontos, o jogador vai marcar uma pontuação diferente. Por exemplo, aquele jogador marcou cinco pontos, na verdade, ele vai marcar oito pontos. Então, qualquer pontuação que seja diferente dessas oito aqui, ela vai valer o valor real. Então, por exemplo, esse jogador aqui, então, ele tinha feito um total de cinco pontos. Na verdade, pela tabela, então, ele vai marcar oito pontos. Esse jogador aqui, por exemplo, ele marcou cinco, dez, quinze, dezoito, vinte e um pontos. Pela tabela também, ele marcaria, então, trinta e quatro pontos, que é a maior pontuação. Já esse jogador, ele conseguiu marcar aqui cinco, oito, nove, dez pontos. Essa pontuação não está na tabela, então, ela vale exatamente dez pontos. Além disso, o jogador que fizer zero pontos, ele também vai marcar a pontuação maior, é trinta e quatro pontos. Uma pontuação, para quem não conseguiu fazer nenhum ponto, que é bem difícil, né, fazer isso, afinal de contas, o jogador que conseguir, ele vai também marcar a maior pontuação, que são trinta e quatro pontos. E só para efeito de curiosidade, esses números aqui não foram escolhidos aleatoriamente. Para quem é de matemática, né, esses números fazem parte da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, onde o número subsequente é a soma dos dois números anteriores. Começando sempre por zero ou um, por exemplo. Nós temos aqui zero e um, seria um. Depois, um mais um, dois. Dois mais um, três. Três mais dois, cinco. Cinco mais três, oito. E assim por diante. Essa sequência é uma sequência infinita, mas aqui no jogo, né, são utilizados esses oito números, do zero até o vinte e um, que dão uma pontuação bem diferente, para os jogadores conseguirem fazer essa pontuação. Então, ao final da rodada, os jogadores fazem pontuação, então vamos iniciar uma nova rodada. As cartas de pontuação são embaralhadas mais uma vez, todas as cartas de nacho também são embaralhadas e distribuídas para cada jogador. Então, nós teremos mais duas rodadas, e sempre a rodada seguinte é iniciada pelo jogador, a esquerda do jogador, que começou a rodada anterior. Então, teremos três rodadas, o jogador soma a pontuação das três rodadas, e o jogador que fizer mais pontos é o vencedor de Fibonacci. Então, vamos explicar como que se joga uma partida de dois jogadores de Fibonacci. As cartas de pontuação são embaralhadas normalmente, né? As cartas de nachos também serão bem embaralhadas, e vamos distribuir nove cartas para cada jogador. Além disso, cada jogador vai receber mais onze cartas, que vão formar um deck que ficará à frente do jogador. Sendo assim, cada jogador terá nove cartas na sua mão, e mais um deck de onze cartas. As cinco cartas restantes, elas são retiradas do jogo. Em uma partida de dois jogadores, as vasas são compostas de quatro cartas. Então, começar no jogador inicial, cada jogador vai jogar um turno, né? Alternando até que quatro cartas tenham sido jogadas na mesa. No caso aqui, por exemplo, o jogador inicial, então, ele escolhe uma carta, joga, né? E compra uma carta aqui do seu deck, adicionando, então, a sua mão. O jogador, então, é o seguinte, ele também joga uma carta, seguindo as regras normais do jogo, né? E depois, ele compra uma nova carta para a sua mão. Agora, voltando para o jogador inicial, ele vai jogar a sua segunda carta. Então, ele joga a carta, e novamente ele compra uma nova carta aqui do deck. Então, o jogador seguinte, ele joga a sua última carta. E também compra uma nova carta. As regras, então, são iguais, né? No caso aqui, o trunfo não foi ativado. Portanto, a maior carta é a número catorze. O jogador, então, vence. As cartas são descartadas. A pontuação vai para o jogador que venceu. Uma nova pontuação é revelada. E uma segunda rodada, então, de vasos se inicia. Após oito vasos, o jogo termina. E os jogadores somam seus pontos. Se o jogador fizer mais pontos, é o vencedor. Uma partida de dois jogadores de Fibonacci. Então, isso aqui foi o Fibonacci. Um jogo muito legal de cartas, né? Um jogo bem simples, né? Com pouquíssimos componentes. Mas a sacada muito legal da pontuação, utilizando a tabela, né? E também o trunfo, né? A maneira como o trunfo é utilizado no jogo, né? Também foi muito inteligente e muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço. Uma boa jogatina para todos. E até a próxima. E até a próxima.